Na tarde desta terça-feira, as crianças atendidas pela associação receberam um presente de um dos apoiadores do projeto. Foram entregues três pranchas, 30 roupas de borracha e 30 parafinas. A Custra tem entre suas atividades aulas de artes, reforço escolar e aulas de surf. Ela sempre teve esse compromisso com a responsabilidade social dela. Então, a Custra é uma associação que chamou a atenção da marca por ter instalada dentro do programa de atividades dela uma escola de surf. E a Mormais se identificou com isso e acabou optando por ajudar e a doar alguns produtos para que eles possam ter cada vez mais estrutura para continuar essa atividade deles, que é importante. A Custra está em atividade desde 2007 e trabalha com uma equipe multidisciplinar e 20 voluntários. Crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos podem participar das atividades, todas as segundas, terças e quartas. Em 2007, quando nós iniciamos as nossas atividades, foi fazer um trabalho na Unidade Prisional Avançada de Laguna, onde a gente iniciou por dois anos um trabalho voluntário. Com o passar do tempo, a gente percebeu que o problema não estava dentro da Unidade Prisional, mas sim que nós tínhamos que investir na prevenção. Onde fomos até, na época, a 19ª regional e solicitamos um espaço onde foi cedido. E hoje nós estamos há dois anos nesse espaço e desenvolvendo um trabalho com 60 crianças que vivem em vulnerabilidade social e econômica. A Letícia e a Miriam adoram participar do projeto. Eu amo o projeto e também o que eu gosto mais de fazer é no reforço. Reforço, a recriação e o remo que vai ter. Esse projeto proporciona para a gente a recriação, tem o afeto, o carinho que elas também passam para nós, tem brincadeiras, tem jogos, tem o reforço escolar, que ajuda a gente bastante, tem também o surf, que eu gosto bastante de ir para lá surfar. Sair em casa, provavelmente, ele é na TV, sem fazer nada, né? Yuri Gonçalves foi o campeão catarinense de surf profissional em 2012 e participou da entrega dos equipamentos. Ele serviu de exemplo para as crianças e até deu autógrafos. Acho muito importante isso, é uma galera que tem que ter uma instrução melhor, tentar passar o que aconteceu comigo, contar um pouco da minha história e dizer que sempre tem um fim, tem como ser bom, é só correr atrás, com vontade e foco que sempre dá certo. A Acustra sobrevive de doações e atualmente atende 60 crianças, três dias da semana. Tchau, tchau.